Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Thaís postou nas suas redes sociais, ela fez um desabafo na realidade. Ela está muito triste, chateada com coisas que estão acontecendo com os fã clubes, que são Thael, Sol e Fênix. Ela está muito triste porque está tendo uma briga, está acontecendo uma briga entre eles e ela não aceita isso que está acontecendo. Antes de tudo, deixa um joinha que é muito importante para o nosso canal e se inscreva e compartilhe o vídeo. Vamos assistir o vídeo? Porque eu não entendo definitivamente essa disputa de nomes e de ego que alguns fãs criam. Estou muito triste mesmo, de verdade. Eu sou uma pessoa... Porque quando eu amo, eu amo de paixão. Tudo, tudo na minha vida é assim. Eu sou muito intensa. Vocês me assistiram lá por quatro meses e vocês viram. E eu postei uma foto do girassol que tinha na minha casa, mas falando dos meus solares, que é um fã clube meu sozinho. Meu sozinha. São pessoas que... Em Thaís sozinha, que estão ali comigo, Thaís sozinha, independente do Biel ou independente do Fênix. Isso não significa que eu desmereci o Thael ou o Fênix, que são fã clubes que me apoiam, que engajam minhas fotos. Eu sei disso. Mas isso não dá direito de menosprezar o fã clube menor, que é o Solares. Mas eu estou muito triste com isso, porque independente de nome, gente, tudo que vocês fazem é em pró de ajudar a mim, de ajudar o Gabriel, de fazer a gente ir pra frente, porque sem fã também não existe artista. Isso eu tenho total ciência disso. Mas é muito triste eu postar uma foto de um quadro e isso virar motivo de desgaste, sabe? De desgaste. Isso é muito feio. Isso é uma disputa de ego feia, que isso não leva a gente pra lugar nenhum. Entendeu? E assim, eu estou... Vocês não tem noção, não. Eu estou aqui, assim, arrasada por dentro. Vocês me conhecem? Se eu visse uma Fênix na parede, sabe o que eu ia fazer? Eu ia lembrar do Fênix, porque tá ali, eu vi a imagem. Se eu visse um perolitinho coloridinho, eu ia lembrar do Thael, porque a gente tá ali. Eu lembrei do Solares, porque tá a imagem na minha frente. Que que é isso, gente? Que coisa feia. Cara, olha, vou te falar, viu? Acordei tão feliz hoje, mas agora... Eu fiquei triste. Vou falar pra vocês. Fiquei muito triste. Não gosto dessa disputa de fã-clubes. Eu não gosto. Eu abomi... E no total, quando eu vejo fã-clubes se pegando, quando eu vejo o Fênix atacando o Solar, Solar atacando o Fênix, tá ela atacando o Fênix ou Solar, enfim, quando eu vejo... Por isso que eu nem intuito, eu ando muito. Porque quando eu vejo briga de fã-clube, eu... E no total, quando eu vejo fã-clubes se pegando, quando eu vejo o Fênix atacando o Solar, Solar atacando o Fênix, tá ela atacando o Fênix ou Solar, enfim, quando eu vejo... Por isso que eu nem intuito, eu ando muito. Porque quando eu vejo briga de fã-clube, eu... Abomino mesmo. E se tem artista ou pessoas aí, sei lá, que gostam de ver fã-clube se pegando, um mandando direto pro outro, que eu não sei o que é melhor que o outro, tá errado. Eu vou continuar falando que tá errado, não é isso que eu acredito e não é isso que eu vou alimentar. Ui, pronto, falei, gente. É que isso já vem me incomodando há muito tempo. Não é de agora que eu recebo um monte de coisas de fã-clubes brigando, enfim. Precisava falar, é isso. Ui, vamos agora trabalhar. O mais interessante é um pouquinho de cada fã-clube falando aqui comigo. Ai, Thaís, não se importa com isso não. Mas se eu não me importasse, gente, não estaria vindo aqui falar com vocês. É que eu me importo mesmo, eu sou assim, cara. Primeira vez que eu ouvi uma música, eu nunca... Quando eu digo que eu sou doida, postei o vídeo lá no TikTok, privada, brincadeira, viu? Vou postar de novo, arrasta aí, gente. Agora é sério.